Deixa o amigado aqui um sapo aí eu ia botar Vem a camisinha, quer essa camisinha? Meu Deus, leva tudo a sério O Daniel quase não dorme não Pois é, como que se passou só sei É Eu cortei com meu pai e dormi Tá te descobrindo, ó Que ele dormiu lá ontem É Mas ele dormiu separado Ele dormiu separado Ele dormiu lá, mas dormiu separado Lá É Eu fui pro Viver Sá dos Amigão 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 Eu quero melhorar as coisas, ó Ele tá lá dentro, quer saber Foi pra onde, ó? Tem oito anos que eu não jogo, ó Eu vou comprar meu calçadinho Pra mim pra salvar Boa, Dudu! Capião! É nessas horas que o Laurinho tá fazendo falta Ei Laurinho Eles não acabam dando a mensagem aqui, ó Depois todo mundo dando dois pontos Dá um dinheiro pro Arthur Ele já me ligou a gente vez, ele Como é que ele sabe desse jogo? A ponta ele chegou lá em casa falando Foi, foi Aí o rapaz roubou pra lá sete e meia Achei que era um menino, olha Achei que era um menino que tinha convidado ele, pô É Essa coisa aqui no tempo que eu jogava Só jogava com a sete Ó Ele chegou falando lá em casa A gente ia acertar o menino pra ele Com seu jogador Só com aparência Vinte e quatro É Ela acerta uma bicuda nela aí Ô 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 Marca aí, ó. Ei, Lauro. Ei, Lauro. Ei, Lauro. Ei, Lauro. Laurinho tá te ligando aqui, o Laurinho. Aqui, aí. Olha aí. Eu não. Deixa eu ver. Fala que o menino acabou de ir para cidade. Ele vai para o poço. Fala que o menino acabou de ir para o poço. Fala que o menino acabou de ir para o poço. Vai lá do Marca que eu estou... Fala que caiu. Fala que caiu. Fala que caiu. Quer trocar? Cadê o que está? Fala que caiu, meu irmão. Fala que caiu. Marca, marca, marca. Moço, marca. É, amigo. Marca aí, viu Paulo. Por favor desse nosso time. Vou jogar, pô. É, meu irmão. Quem está marcando o tempo? Quem é? Vai decapar a piscina, é? Você vai de pé? Vai? Vai? Não. Você vai para cá de pé, é? Não. Vem, seu pai! Vem, seu pai! Vem! 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 Pai! Campeão! Vem! Vem! Vem lhe�을. Vem lhe! Vem! Vem! Vem, vreps caó! Vem e não... Vou ficar lá! Vem! 法ing! Vem, olha! Cê! Cleio! Mentna! Não! Opa, 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 opa. vai sair roinando calma, calma calma, calma ai 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 já tava ligado já lá tá trincando para, para, para pega aí junto porra 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 eu não tenho não tem oito anos vou comprar um vai começar a usar porra é bom caiu para o ar não se apitar não marca ai é é cadê o celular que eu marca não 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 acansou 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 o que aquele pessoal descarrega é aco é não 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 O que é isso? Viu o Evandro na casa Faz parte Não, não, só para fazer Saúde Saúde Você vai lá A doce E eu vou apoiar A doce Você vai em casa Você vai fora Enca, brother Viu A doce A doce Rafa Só põe Ela é Rafa Errou Ele não jogou não Eles já tinham botado duas bolas para o Marta Ei amigo Olha aí amigo, está no sol Você está mesmo meu pai? Aqui O pai O pai Eu estou com fome Papai E aí? E aí? E aí? E aí? Três, três, quatro, três Peraí, peraí Cuidado a bola minha Cuidado Vem filho, pega a bola Não pega essas corremotas Olha a menina E ele deixa a menina Anda Lula, cuidado E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Joga caralho Joga Joga Faz com a mão Vai Bota minha Vou Vai, vai, vai 2h no meio, hein Vai, vai O que tu faze, hein, garoto? Pega, porra A chuteira é minha, hein O pai ganhou Que é meu pai? Não, teu pai não Ele vai ganhar, hein Ele vai ganhar Ele vai ganhar É, pai Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. 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 Pai, 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 Pai. Pai, Pai, Pai. Pai, Pai, Pai. Pai, 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 Pai. Pai, Pai, Pai. Pai, Pai, Pai. Pai, Pai, Pai. Pai, 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 Pai. Pai, Pai, Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, Pai, Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, Pai, Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai Pai. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto